Fala meus amigos, tudo bom? Estamos aqui para falar de um problema que tem sido comum durante essa semana. Houve alguns casos nos grupos em que nós estamos participando. Decidi então gravar esse pequeno vídeo para tentar auxiliar, ajudar alguns criadores. Lembrando sempre que em primeiro lugar você deve procurar um médico veterinário, um consultório médico veterinário, principalmente especialista em aves. Sabemos que isso é difícil e sabemos também que em algumas regiões não existem nem veterinários, que dirá especialista em aves. E por isso que embora nós sejamos muito criticados por alguns profissionais pelo fato de estar vindo ao canal dando informação gratuita para os inscritos, eu tenho a consciência de que a escassez de médicos veterinários na área de ornitologia, ela é difícil, é muito difícil e cada vez mais escasso. E muitos que conversam comigo moram nos rincões do país, moram no interior de estados do nosso país, que não tem recurso, não tem recurso, não tem clínica, não tem nada. Então eu creio que esteja fazendo um trabalho para ajudar o Criador. Então vai aqui a minha dica sobre prolapso retal. O que é o prolapso retal? O prolapso retal nada mais é do que a exposição de tecido, a exposição de órgãos, ouviduto, ureter, falo, são todas estruturas intestinais próximo ali e a cloaca da ave. Certo? Então a exposição, esse material, esse tecido dessas estruturas vem à exposição, vem, vamos colocar assim, um termo comum para todos entenderem, vem para fora, né? Vem a ser exposto. E aí o Criador vê aquela cena ali, fica apavorado, não fica apavorado. É comum isso acontecer em alguns casos e eu vou dar a dica para vocês de como proceder, ok? Quais são os motivos? Primeiro, ovos presos, fêmeas que têm esse problema de ovos presos. Os ovos presos, nós já falamos em outras ocasiões e outros vídeos, é falta de vitamina, desequilíbrio nutricional ou doença. Lembrando que o ovo, cadê? Eu separei o ovinho aqui para mostrar para vocês um minuto. O ovo, ele não atravessa, tá? Esse aqui é um ovo de indês, de plástico, mas imagine que o oviduto da fêmea está assim, o ovo ele sai assim com o bico para baixo, certo? Dessa maneira, ó. Então muita gente fala o ovo atravessado, como se o ovo fizesse isso aqui no oviduto da fêmea. Ele não faz isso, tá gente? O ovo ele não atravessa, o ovo apenas ele fica retido. Por qual motivo, Mendonça? Por problemas, infecções, doenças, coxidiose, qualquer doença que venha a cometer aí, prejudicar a ovopostura da sua fêmea. Então ele fica preso, o oviduto ele não faz os movimentos peristaltis, que são esses movimentos que vai expelindo o ovinho do oviduto. Ele não faz, ele fica lá preso. Então a fêmea fica fazendo força, 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 força e esse excesso de força pode então ocorrer o prolapso. Tecidos, como eu falei, essas estruturas, falo, intestino, ureter, ela pode, cloaca, ela pode se expor pelo esforço de colocar um ovinho que está preso, certo? Então isso pode acontecer. Outro motivo pode ser desenteria, uma diarreia, né? Forçando demais ali o oviduto, o canal do reto. Pode acontecer também essa questão. A constipação, prisão de ventre, né? Passarinho tá comendo cálcio demais, tá comendo pedra demais, né? Mineral e outras doenças que podem acometer isso aí, infecções no trato do intestino. E aí o que acontece? A ave, macho ou fêmea, ele vai forçando pra evacuar e acaba ocorrendo o prolapso retal também, certo? Então gente, o que acontece? Você tem que tomar algumas medidas. A primeira coisa pra você evitar isso é você fazer os preventivos homeopáticos que nós ensinamos pra evitar doenças. Você alimentar a sua ave com uma ração balanceada. Se sua ave come fruta, sempre dá um pedacinho de fruta diário pra ela. Todas as aves comem folhas que tem muita fibra, né? Folhas tem fibra. Então talinho da chicória, aquele talinho central da chicória, uma couve, um talinho de couve, né? São elementos ricos em fibras. Alimentos ricos em fibras que ajudam a defecar. E o preventivo homeopático, mesmo que a gente dá para muda de pernas, que eu vou deixar em um dos dois cantos aqui pra você assistir, esse preventivo aí você faz nas suas aves. Se você quiser mais preventivos, mais fórmulas homeopáticas, você já sabe, nós temos o nosso livro. Está aí o contato pra você entrar em contato conosco e adquirir o seu livro. Qual o procedimento? Você vai examinar a ave, vai olhar, vai ver lá o prolapso acontecendo, certo? O que você vai preparar? Você vai preparar um termômetro, no termômetro daquele de vidro, essa imagem aí, termômetro de vidro. Vai separar uma gota, uma tampinha com azeite, principalmente o extra virgem, o azeite. Então vai separar ali do lado, ok? Você vai pegar então a sua ave na mão, certo? Vai pegar a ave na mão, vai pegar o rabinho dela, vai colocar aqui na palma da sua mão, ou seja, o rabinho dela você vai colocar pras costas dela, tá? Então você coloca o rabinho dela nas costas e segura com a mão e vira, de forma que a cloaca vai ficar à sua disposição, certo? E aí o que você vai fazer? Com esse termômetro de vidro, vou ilustrar aqui com a caneta, a pontinha do vidro. Por que que eu não gosto de usar, não recomendo usar o cotonete? Cotonete tem algodão, gente. Se você tentar recolocar a cloaca ou o tecido que está exposto para dentro do oviduto da ave, e esse algodão, ele sair algum fragmento, ficar preso lá, porque o algodão ele é aderente. Se o algodão, pedacinho de algodão ficar preso dentro do organismo da sua ave, esse corpo estranho vai provocar uma infecção, tá? E aí você vai prejudicar a sua ave. Por isso eu recomendo o termômetro de vidro, tá? Essa pontinha aí de vidro. O que você vai fazer? Vai molhar no azeite e vai então lubrificar a área e vai com a pontinha do termômetro de vidro empurrando para dentro aquele tecido, vagarosamente, bem devagar, vai empurrando para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, vai empurrando, até que ele fique todo reposto, tá? Então, no reposto, você com muita calma vai colocar a sua ave na gaiola, para que ela não se esforce muito e o prolapso aconteça novamente pelo esforço. Libere a sua ave, tira a mão vagarosamente e você vai então dar uma medicação chamada neossumetina. Neossumetina dá durante sete dias conforme a dosagem da bula, certo? Diz que vai depender do tamanho da sua ave, do peso da sua ave. Sete dias, ok? Mendonça, eu coloquei a croaca para dentro, fiz isso aí, mas dois dias depois, ou no dia seguinte, ou no mesmo dia, saiu de novo. Acontece em casos crônicos da croaca voltar a sair. Nesse caso, o que você tem que fazer? Você vai pegar de novo a sua ave, da mesma maneira, colocar o rabinho dela nas costas, segurar a cauda com as costas dela na sua mão, palma da sua mão, vai virar de novo a croaca exposta. O que acontece? Eu pego uma gase, gase, com uma água bem fria, pode ser gelada, não muito, muito, muito gelada não, mas fria, tá? Um pouquinho gelada. A pontinha da gase não vai molhar a ave toda, a ponta da gase você molha a água fria ou gelada e vai molhando a cloaca da ave. O que acontece? O tecido em contato com a água fria, ele vai, ele tende a retrair e ele retraindo, ele vai já retrair sozinho parte desse tecido e você volta, então, você vai fazer isso aí uma vez, duas vezes, com muita calma, muito carinho, umas quatro, cinco vezes você vai molhar, não molha a ave toda, senão você vai, vai, vai causar um problema, é, diferente, tá? Porque se você molhar o peito dela com a água gelada, é só a cloaca, por isso que a cloaca está aqui, ó, nessa posição, tá? E você vai pegar a gase, de forma que a água pingue para baixo, não escorra para a sua ave. Então, você vai molhar ali com a água gelada ou água fria, umas cinco vezes, beleza. Aí depois você vai com a outra parte da gase seca, enxuga, pega de novo a pontinha do, do termômetro e reduz, então, vai fazendo a redução, a introdução daquele tecido para dentro, com muito cuidado. Depois que ele estiver todo dentro, você mais uma vez, umas três vezes, a aguinha gelada, a aguinha gelada, a aguinha gelada com a gase, não faça com o algodão, porque o algodão, pelo mesmo motivo, pode ficar, é, retido fragmentos no organismo da sua ave, vai causar infecção pelo corpo estranho. Feito isso, coloca a sua ave dentro da gaiola, com muito cuidado, isso só se for o caso crônico, se sair, né? Novamente, a cloaca, falou, vê de novo, recorrente, o caso de prolapso retal. Libere a sua ave e dê a neosometina por sete dias, conforme a bula, o peso da sua ave. Isso vai ajudar, isso normalmente volta, volta a, a normalidade, certo? É, e você vai estar aí ajudando a sua ave. Agora, se você mora numa cidade que você sabe que tem um médico veterinário aí pertinho da sua casa, vá até ele, vá até ele, primeiro, primeiro procedimento é ir até o médico veterinário, ele é o especialista pra fazer isso. Tem gente que não tem, é, habilidade pra pegar a ave na mão, não tem habilidade pra fazer esse procedimento e pode até prejudicar matar a sua ave. Então, muito cuidado, se você tem a possibilidade de ir ao médico veterinário, vá, porque é a melhor opção. Tudo bem, pessoal? Então, nós trouxemos aí esse pequeno vídeo, esse pequenino vídeo com uma dica rápida pra você, tá bom? Um abraço, até a próxima.